Bruno tem apenas 11 anos e uma história de superação. Durante uma volta de bicicleta com um amigo, um acidente o colocou entre a vida e a morte. Ele nunca foi de rua. Eu deixei ele saindo, passear um pouco, brincar. Aí ele saiu, não deu nem 15 minutos. Ele chegou todo ralado, todo machucado, falando que estava com dor no braço. Ao passar mal, os pais decidiram levá-lo ao hospital. Demos um banho nele correndo, montamos ele na caminhonete e corremos com ele. Nesse intervalo ele começou a vomitar, vomitar, vomitar. Chegou lá e ele já estava bem desacordado, que ele não acordou mais. Foi constatado que ele teve um trauma subdural, que é um trauma grave devido à pancada. Então ele ficou assim com essas sequelas, mas foi passado que com o tempo, é o tempo que vai fazer ele voltar ao normal. Ele tem 11 anos ainda, então ele tem tudo para voltar ao normal. Bruno passou por quatro cirurgias, foi internado na UTI e chegou a ficar em coma. Assim, já faz mais de um mês que ele está internado e a recuperação é lenta. Quando o Bruno sair do hospital, ele vai precisar de cuidados especiais. Por isso, a alternativa encontrada pela família foi criar uma campanha que vai contar com a ajuda de toda a comunidade. Quem encabeçou a campanha foi Simone, que adotou o Bruno como afiliado. Quando eu soube dessa evolução dele do jeito que ele estava, então aí o que eu fiz? Eu falei, vou fazer uma campanha pedindo ajuda da família Rio Clarence com as doações de fralda, porque ele está usando duas fraldas por hora. A sala deu lugar a um quarto todo preparado para a chegada de Bruno. Cama de hospital e outros aparelhos já estão à espera do menino. Alguns itens como fraldas e roupas de cama já chegaram, mas o apoio ainda é fundamental. Fora no momento, todo mundo está ajudando, por isso que eu estou pedindo mais, porque você sabe que fralda é uma coisa que vai embora. Então, quem puder, quiser dar de coração, a gente está aceitando. O que vir, a gente está aceitando de coração aberto. Ele precisa de fralda geriátrica adulto, tamanho adulto, ele precisa de álcool líquido 70%, ele precisa de pomadas hipoglossas, lenço umedecido. E agora a gente não sabe ainda se a Santa Casa vai fornecer o alimento dele, que é o leite, ou se a gente também vai precisar de doação. Enquanto isso, a ansiedade para o retorno de Bruno é grande. Hoje eu comecei a passar mal, porque eu achei que ele ia chegar hoje, eu nem sei a minha reação na hora que ele vai chegar, porque eu estou, não estou conseguindo nem dormir, e ansiosa de receber ele de novo.